E aí pessoal, vocês estão vendo aqui a minha piscina de 4.500 litros? Fazendo o maior sucesso nessa temporada. A criançada tá muito feliz, brincando muito. Eu vou mostrar pra vocês a situação da filtragem. O vídeo é pra mostrar uma dica básica de como tirar o ar da bomba. Olha galera, essa bomba aqui ó, ela vem com esse material aqui ó. Ela vem com esse material aqui ó, que é a tampa dela, tá? Tem essa borrachinha, tem esse tapis aqui ó. Esse tapis aqui é pra você... Tá muito duro, eu vou já... Tá muito duro, eu vou ver se eu consigo destravar aqui pra tirar o ar. Ela funciona assim ó. Ela funciona assim, eu vou botar aqui tudo pra vocês. Então ó, esse é o filtro, o elemento filtrante. Vocês nunca esqueçam, vocês nunca esqueçam que a água tem que entrar aqui ó, pelo lado mais alto. Aí ela passa pelo filtro aqui ó, ela entra por aqui e ela sai filtrada aqui por dentro. E vai sair por aqui, tá bom? O motor dessa bomba galera, comprada na Havan, que eu mostrei aí desde o início, é muito boa. O fluxo é muito bom. É muito silenciosa, muito tranquila. Porém, ela queimou. Ela não durou duas semanas. Ela queimou. Então eu tive que improvisar com esta bomba aqui ó. Tive que improvisar com essa bomba de meio HP. Que também tem aí na descrição do vídeo. São baratinhas, quebra o maior galho. Se você não quiser investir em uma bomba mais cara, você investe nessa. Então pessoal, essa bomba aqui de meio HP, vocês estão vendo aqui ó, meio HP. Tem dela na descrição do vídeo pra vender. Aí na descrição do vídeo, tá bom? Por que que essas bombas, por que que eu gosto dessa bomba? Ela quebra muito o meu galho. Ela é 100 reais, 150 reais. É barata. Tem lugar, loja física, vai ser 200, 300 reais. Então essa bomba, ela puxa daqui ó. Puxa aqui ó. Ela vem aqui ó. A água sai da piscina. Vem pra cá. É filtrada. E eu aproveitei aqui ó. Eu aproveitei a bomba e puxei isso aqui ó. Pra jogar aqui. E fazer uma ducha. Tudo no improviso galera. Tudo no improviso. Voltando aqui pro nosso. Já tá vazando aqui, mas eu não era nem pra vazar ainda. Eu vou tampar aqui galera. Eu vou tampar aqui. Ó. Chega mais perto. Eu vou tampar aqui. Vou botar aqui ó. Filma aqui de pertinho. Olha só. É assim. Não, mas. É. Abre mais um pouquinho. Ó. É assim que tem que ficar ó. Vocês estão vendo aqui ó. Todo o sistema. Abre mais. Todo o sistema. Todo o sistema tem que tá cheio d'água. Os canos aqui. Os canos daqui. Até ali ó. Tem que tá cheio d'água. Provavelmente a água vai tá nesse mesmo nível daqui ó. O mesmo nível da piscina. O mesmo nível da piscina. Vai tá água. A água segue o mesmo nível. Então olha só como tá cheio aqui ó. É assim que tem que tá. Eu vou botar aqui os. Já botei o tápis de borracha. Eu vou botar isso aqui. Vou tentar abrir isso aqui. Abre ó. Consegui ó. Você vai abrir isso aqui ó. Vocês estão vendo aqui ó. Olha só. Aqui tem. Isso aqui é a válvula pra tirar o restante do ar. Eu vou mostrar como é que eu faço. Vamos lá. Tampa tudo. Você já viu que a água já tá entrando. Mas eu. Aqui tá tampado. Eu ainda vou abrir. Ó. Você tem que tampar bem forte. Eu vou segurar aqui com os pés. Eu vou segurar aqui com os pés. Vou dar o aperto o máximo. Pronto. Apertei. Legal. E aqui tá aberto ó. Aí eu vou liberar a água aqui ó. A válvula ó. Vou liberar aqui ó. Ó. Vocês estão vendo ó. Tá saindo só água. Não tá saindo mais bolha. Porque acabou tirando aí ó. Enquanto eu conversava aqui. Foi enchendo. Mas ela tem que sair só água. Enquanto tiver bolha ela vai sair por aqui ó. Pronto. Não tem ar no sistema. É assim que funciona. Ó. Já tinha um pouquinho né. Ó. Não tem ar no sistema. Pronto. Não tem como a bomba não funcionar. Então você fecha. Você fecha. E eu vou ligar aqui. Pra você ter uma noção. De como é que ela. O fluxo de ar. O fluxo de água dela ó. Tá. Tá o sistema. Eu vou mostrar aqui. Eu não vou jogar água na piscina galera. Que eu tô com um problema aqui. De água. Eu vou usar água na piscina. Pra outras. Outras finalidades. Então eu vou já mostrar. Pra vocês o fluxo. Peraí. Só um minutinho. Olha aí pessoal. Então eu tirei o tapis aqui né. A água já pode fluir por aqui tudo ó. Vai fluir. Fluir pela bomba. E vai cair aqui ó. Essa ducha. Era pra cair na piscina. Mas infelizmente ela vai cair aqui. Porque nós estamos há cinco dias sem água. Dali Maranhão. Vamos lá. Vamos ver a ducha aqui. O fluxo de água. Vamos lá. Vou pedir aqui. Por favor. Ligue a bomba. Vamos ver. Se esse fluxo. Se saiu todo o ar. Da bomba. Ótimo. A bomba não funciona. Voltando. Vamos fazer de novo. Mais uma vez. Vamos testar. Rapidinho. Rapidinho. Olha. A ducha. Seria aqui pra piscina. Funcionou. Olha. Caiu uma água suja. A água caiu suja galera. Eu vacilei. O resto de ferrugem. Da piscina. Mas olha o fluxo aí galera. Serve pra. Pra vocês terem uma noção do fluxo. Como deve ser. Olha só. Meio HP. Deixa eu afastar pra cá. Pra pegar. Aqui ó. Mais escuro ó. Meio HP. O fluxo real. Tá. Então é isso aí. Infelizmente galera. Não vai ter ducha. Esse final de semana. Pra galera. Essa água aí. Vai servir pra tomar banho. Lava roupa. Lava louça. É a realidade. Dá-lhe Maranhão. Vamos nessa. Vamos usar água da piscina todinha aí. Até. A companhia de águas e esgotos do Maranhão. Mandar água de novo. Água tratada de novo pra gente. Beijo no coração. Essa é a nossa realidade. Quem quiser vir por aqui passear. É muito bom. Tem praia e tem duna. Mas também tem muita falta de água. Tá bom? E aí vocês podem aproveitar aí. Nos comentários. A água não tá muito suja. Mas pelo menos da piscina vai sair filtrada. Porque o nosso filtro tá aqui a todo vapor. Tá bom? Vou fazer pequenos ajustes. Pequenas correções. Até encher a caixa aí. Vamos lá. Tamo de férias. Beijo no coração. E até o próximo Fidel. Tchau.